Olá a todos, eu sou o Cláudio Svangorga do canal Educática, esse vídeo aqui é a segunda parte que nós vamos falar sobre como construir uma lagarta para robôs que utilizam esse sistema de movimentação ou mesmo tratores de esteira. No nosso primeiro vídeo nós mostramos para vocês como a gente chegou a esse projeto aqui em metal, uma corrente de moto, os maiores detalhes vocês podem ver no vídeo anterior e aqui nós estamos mostrando para vocês um modelo que foi construído a partir de impressão de peças em 3D, impressoras 3D. Nós utilizamos aqui material PLA, essas laterais transparentes nós já fizemos com o intuito de mostrar para vocês o funcionamento dessa esteira junto com os mecanismos de tracionamento e condução dessa esteira. Ela foi feita em PLA, os detalhes vocês vão ver no vídeo, inclusive a configuração da impressora e a gente pegou esse projeto da internet e mudamos alguns detalhes nele. Então o que vocês vão ver aqui é como a gente chegou a esse ponto da nossa esteira. É muito legalzinho de ver o funcionamento. Beleza pessoal? Isso aqui é chapa de acrílico de 10 milímetros e você pode tanto colocar ela nessa posição de tracionamento como nessa. Entenderam? Então nós vamos usar dois mecanismos, com duas possibilidades no mesmo conjunto. Pessoal, esse projeto que o link está na descrição, ele tem 17 componentes, mas nós utilizamos somente 4. 4. Eu estou conversando com o autor do projeto e ele me liberou para passar para vocês os 4 componentes. Então se vocês entrarem em contato no e-mail a gente manda para vocês ou então no link dele, que está aí no canal aí embaixo, vocês já entram lá e vão escolher as peças que nós vamos usar se você for seguir o nosso raciocínio. São 4 peças. A primeira vai ser, lá o arquivo é bud 1, que é o corpo 1, que é essa peça aqui que vai fazer o equilíbrio da esteira sobre a estrutura. Então esse aqui é o bud underline 1. A segunda peça que nós vamos utilizar vai ser o bud 1, underline 1, que é essa peça aqui que vai ser conectada a tração da nossa esteira. E o bud 6, que nada mais é do que cada um desses elos aqui, ó, da esteira, certo? Esses elos da esteira, eles são fixados com o parafuso e o próximo passo que a gente vai mostrar para vocês é a impressão e a construção de cada um desses elos. E nós vamos montar com vocês aqui alguns elos dessa lagarta. Pessoal, esse eixo aqui é um eixo de aproximadamente 7 milímetros. Na realidade isso é uma barra roscada que a gente obteve aí por um preço de, acho que R$2,50, mais as porcas. O que merece a nossa informação é a lateral, que nada mais é do que uma chapa de acrílico, que é o material que nós tínhamos aí. Eu queria fazê-la transparente para mostrar para vocês. Obviamente você pode fazer de madeira, qualquer outra coisa, de plástico ou impresso na impressora não seria viável pelo quê? Pela quantidade de material que nós iríamos gastar e o tempo. Entenderam? Então a gente optou por fazer ela de acrílico para reaproveitar o material que a gente já desmontou alguns equipamentos. Ela é encaixada aqui, não tem segredo. Falta eu colocar os rolamentos, mas isso eu vou mostrar para vocês quando nós formos fazer a instalação do motor. Agora eu vou mostrar para vocês os detalhes de cada elo. Se vocês forem me perguntar qual que é o ponto mais chato desse projeto, provavelmente é esse aqui. Tanto é que o autor original comentou a mesma coisa. Seguindo o que ele comentou da chatice de tudo, eu fiz algumas modificações. Principalmente na hora de fazer a impressão, mas isso é um detalhe que a gente vai falar posteriormente. A peça pessoal, ela é muito bem projetada, tá? Então é uma encaixa a outra. Então, o que que acontece? Olha só. Nós temos um ponto de encaixe, outro ponto de encaixe. E aqui, outro ponto mais, dois pontos de encaixe. Então, o que que ela vai fazendo? Ela vai se conectando a outra e deixando essa parte aqui vaga, que é onde encaixa no eixo principal desse mecanismo. É, dá uma olhadinha pessoal, como que a gente chegou nisso na sequência do vídeo. Aí vocês vão estar dando uma olhada. Detalhe, parafuso. Os parafusos, eles são de 30 milímetros pessoal. E com a sua respectiva porca, que fica embutido aqui dentro. Encaixar a porca aqui dentro pessoal, é chato pra caramba, tá legal? Mas, é assim que a coisa funciona. Dá uma olhada na sequência que vocês vão ver alguns detalhes, eu narrando alguns detalhes pra vocês. Pessoal, isso daqui é um elo da lagarta, tá? Então, eu fiz a impressão. A impressão, ela é relativamente lenta. Cada um desse daqui, levou quase duas horas pra ser impresso. Mas, são os ossos do ofício. A gente tem que fazer o suporte, né? O que que é o suporte? Como você coloca a peça assim, na base. Então, como que você vai fazer essa peça aqui, se você não tiver por onde imprimir, né? Mas, ela sai facilmente. Obviamente, desde que você tenha a sua impressora devidamente ajustada. Olha só, que beleza. Quase não vai dar trabalho. A mesma coisa pra esse segmento. E quando eu der trabalho, olha só. Tem vários detalhes na hora de você fazer a impressão que altera, tá? Espessura do bico, temperatura. Quer dizer, espessura não, diâmetro do bico. Aqui, o meu bico é de 0,4, que é o padrão. Então, ele demora um pouco mais. Mas, o importante é fazer uma coisa que funcione. A pressa, ela é a inimiga da perfeição em praticamente todos os quesitos. Tá aí, ó. A peça tá pronta. Que é o que faz com que nós chegamos àquele resultado final ali, que é aquela correia. Você precisa, pra fazer nessas medidas, nós precisamos de 51 peças dessa daqui. Essa aqui é a peça da emenda. Então, se você precisa de 50, você tem que multiplicar por 2 a quantidade de parafusos, né? Porque é um parafuso aqui, outro parafuso aqui. E a mesma coisa, a quantidade de porca. Então, seria 51 vezes 2, são 102 parafusos. Com 102 porcas pra cada lado, pra você conseguir atingir isso daqui que nós mostramos no vídeo pra vocês. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês a montagem de dois elos. Depois nós vamos conectar na esteira. E vamos finalizar o vídeo. Bom, essa parte aqui sempre pra cima. Essa parte sempre pra cima. Como nós estamos amarelo preto, amarelo preto. Então, eu vou encaixar com facilidade, como vocês podem perceber. Obviamente que eu já fiz um trabalho aqui, tá? Porque senão isso aqui, alguns deles dão um certo trabalho pra entrar. Pra você ter o funcionamento que você quer o resultado final. Tá? Nossa lagartixa, lagarta, tá feita. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inverter ela. Tá? Pessoal, o ponto mais fácil de você emendar elas é aqui atrás, tá? Se você tentar emendar no meio, você vai ter problemas. Tem que ter essa perfeição aqui, ó. 좁. Tato. 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 Pessoal, vou finalizar esse vídeo. O protótipo está montado em um dos lados. Como vocês podem perceber, o funcionamento é bacana, legal. A ideia nossa funcionou, nós fizemos algumas alterações. Vamos colocar o motor e a gente volta na sequência dos vídeos sobre os robôs lagartas ou sistema lagarta ou esteira de tracionamento. Vou pedir, obviamente, para vocês se inscreverem no canal, dar seu like, compartilhar, dar o seu joinha, fazer um comentário. Em breve, no nosso canal, nós vamos colocar um link de contribuição. Talvez, nesse momento, vocês não vão ver. Ele não vai estar visível. Mas, em breve, a gente vai começar a pedir ajuda de vocês para os projetos futuros que a gente vai ter, para compartilhar com a nossa audiência, para tentar melhorar o futuro de todo mundo. Por isso que a gente alterou o nome do nosso canal de Educática para Educática Teaching, que, na realidade, é Educática Treinamento ou Ensinamento. Beleza? Conto com vocês. Abraço! Conto com vocês.